Lançamentos de Play 4 a partir de R$ 80,00 e de Xbox One a partir de R$ 90,00. Link na descrição. E aí, curiosidade, aqui é o Sprite. Eu tô aqui com o Franklin no GTA V pra PC e esse vídeo é mais um TUNANDO, galera, de mod de carro que ainda nem chegou, velho. Vai chegar agora em 2021 ou 2022. A gente não sabe, né, na atual circunstância do mundo aí. Carro exclusivo do Espitão. Vamos TUNAR 100%. Vamos fazer aquele test drive com o jeito a top speed. Tretinha também. E é um Volkswagen. E eu sei que vocês são apaixonados, velho. Um GTI. Nesse vídeo, Espitão e Franklin, TUNANDO e CURTIDO JUNTOS, o Golf 8 GTI. Então, fica ligado. É isso aí, é o 8, galera. É o novíssimo Golf. Com suas lanternas novas, o símbolo grande da Vox. GTI. Essa frente com a barra iluminada ali que junta os dois faróis, né. Ela tem um LED pipe. Muito LED embaixo. Épico, cara. O interior tá muito bem feito pelas imagens que eu vi antes de baixar o mod. Vou dar as informações do mod pra vocês. Ele foi feito pelo Rowan. Tá? É o nome do mod. E ele vem add-on e replace, galera. Então, tu pode adicionar o carro ou substituir o búfalo. Eu coloquei como add-on, né. Eu adicionei. O que mais que nós temos? E tem as informações do carro mesmo. Vamos dar um rolezinho rápido com ele só pra gente ver o que ele acelera. Olha, ele faz 120 e poucos rapidinho, cara. Vambora turnar. Na vida real, galera. Vou deixar pra vocês aí, então, o link na descrição do mod pra vocês baixarem, é claro. E vou deixar também uma matéria pra vocês lerem sobre o Golf 8 GTI. Pra vocês se informarem sobre carro, motorização, câmbio e tudo mais. Mas a motorização eu já vou passar pra vocês. Ele tem um 2.0 turbo, né. É o TSI da Volkswagen, que gera 245 cavalos, né. 2.0 turbo com injeção direta de 245 cavalos, capaz de fazer de 0 a 100 em 6.3 segundos. Tá bom, hein. Acho que honra bem o nome GTI, cara. Olha ali o interior. Depois nós vamos ver o interior em detalhes. Tem o teto solar. Gostei muito dessa frente, cara. Tá muito bonito, cara. Capô. Capô arredondado. Bem esportivão, né. E vambora, vamo turnar. E lembrando que se tu gosta dos pitão, gosta dos tannins, gosta dos bods, clica no dedão, né, velho. Não custa nada. Deixa teu like no vídeo aí, teu joinha é muito importante. Comenta algum outro carro que tu queira ver. Te inscreve no canal se tu ainda não for inscrito. Sininho pra ativar as notificações de vídeos novos. Segue nas redes sociais aí, Facebook e no Twitter, pra saber lá das lives. Certo? Olha, não dá pra gente fazer nada, cara. Caramba, hein. É um mod add-on e não dá pra fazer nada. What? Nossa, cara. Fui tapeado. Placa. Não tem nem placa. What the hell? Véi, fui muito tapeado, galera. Não dá pra fazer nada. Só não tem que tunar ele com o menu. Vai ser um tunando impossível, praticamente. Coloquei os pneus. Olha só isso, véi. Vamos sair, né? E é um mod add-on, galera. Eu achei que ia ter coisas pra gente fazer. Até vamos ver qual é o nome que ele aparece ali. Nada, ó. Aparece só como compactos. Vamos ali pro aeroporto. Vamos tunar no estacionamento lá. What? Sorte que a gente tem o menu que nos ajuda. Mais um top speedzinho. Uou. Olha, 166 ele já tava. Vai bem, meu. Ele vai bem, ele vai bem. Vamos aqui, vamos aqui. Nosso amigo menu. Pra spawnar ele, galera, é Golf 8 GTI. Até podia spawnar outro pra vocês verem aqui, mas não tem porquê, né? Vamos em menu customs. Interior. A gente não vai mexer. Rodas. A gente poderia trocar a roda, mas essa roda dele tá super bonita, né? Vou botar uma expor... Ih, rapaz. É, gurizada. Deu ruim. Quando eu entrei ali pra trocar as rodas, crashou. Fechou os mods e o jogo e tudo e sumiu o Golf, que a gente já tinha começado a fazer, né? Vamos spawnar outro. E vamos fazer. Não dá pra trocar a roda, então. Golf, GTI. Tu tem que fechar o... Opa, não. Golf 8 GTI. Tem que fechar o GTA, abrir tudo de novo. Vamos começar aqui de novo, então. Menu Customs. Roda não. Pinturas. Cor primária. Vamos ver. Metálico. Preto. Olha. Pre... Acho que isso aqui não é preto, hein? Acho que ele tá com a pérola verde, né? Ele deve tá com a pérola verde. Não, olha. Ele tem um verde como base, velho. Será que tá na secundária? Olha, ele quer ser verde, meu. Ele quer ser verdinho. Ah, mas se tu coloca uma outra cor mais forte, ele pega, ó. Nossa. Nossa. Vermelhão. Nossa. Que show, velho. Lava. Lindo, cara. Lindo. Mas mesmo assim, dá pra ver que ele tá com a pérola verde, ó. Vamos fazer o lava. Lava, Red. Vermelho, lava. Acho que não adianta trocar a pérola. Não adianta. Não pega. Rodas, deu, né? Já não vai mexer em nada. Não dá pra mexer na cor. Neon. Acho que não. Portas. Vamos mandar abrir as portas. Olha, cara. Dá pra ver o motor ali. O TSI, gurizada, ó. Símbolo da Volks, TSI. Os reservatórios ali de água do radiador, de água do vidro. Perfeitinho, cara. Perfeitinho. Ali tem até o isolamento térmico. Os cabos. Muito bem feito. Olha o porta-mala. Perfeitinho também. A parte de trás. Tá bonito o mod, meu. Tá muito bonito o mod. Fechar. Feito. Janelas. Será que a gente consegue colocar uma película? É, não pega a película. Ele é pouco tunável, velho. Emblema do comando. Não, extras. Não tem extras. Turbo. Xenon. Cara, não dá pra fazer nada. Não dá pra mexer em ECU. Não dá pra rebaixar. A gente consegue aqui com o próprio menu. Vamos meter uns 260 por hora. Mexer um pouquinho no HP, velho. Botar uns 30 aqui. Só pra dar uma alegria. Galera, não dá pra fazer nada no mod, velho. Nossa, pouquíssimo o tunável. Vamos rebaixar. Vamos no I Got Krabs. Vamos ver como é que ele ficaria colado no chão. Nossa. E dá pra andar assim, hein. Dá pra andar assim, porque não... Ali pegou um pouco no paralama, ó. Vamos no Ninja Turtle. Sou uma tartaruga ninja. Ó. Eu sei que vocês gostam assim, né, velho. Rebaixadaço. Olha o golpo do espitão, velho. Saca o estilo. E a buzina. Não tem buzina, meu. Caramba, meu. Qual é que é desse mod, velho? O mod é tão bonito. Vamos ver ali, primeira pessoa Olha ali, GTI no painel Tem a central multimídia Gigante, o painel com um frisinho Vermelho Peraí, peraí Cara, eu juro que o banco O banco É do Mini, cara Tá escrito John Cooper Works nesse banco Eu conheço a logomarca Exatamente, cara É o banco do... Ó, John Cooper Works Banco do Mini E aí, Franklin, curtiu? Tá perfeito o painel, galera Olha só, velho Os comandos Pisca-alerta Clima Central multimídia Tá em francês, velho Tá em francês o carro Não troquei a central multimídia Pra português ainda, né, Franklin? Informações do airbag Os comandos de luz Tá muito bonito por dentro, cara Pena que ele não é muito customizável, né? Vamos sair da câmera do menu E vamos dar um rolezinho com a nave, né? Rolezinho com a nave Vamos sair pra cá Nossa, ele ficou rápido com esses 30 de HP Peraí, vamos dar uma acelerada aqui Ué? Esse carro tá sem som Não, 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 não Peraí, deixa eu botar volume aqui O carro tá sem som, velho O meu headset tava meio baixo Mas... Caramba, meu O cara não colocou o som De motor Nós vamos ter que trocar Botar o som de motor aí, velho Ai, ai, ai Roubou teu carro, mulher, é? Tá, vamos lá Vamos resolver essa situação pela milésima vez Só um pouquinho Já resolvo essa situação aqui Espero que tu tenha seguro no carro, mulher Espero que tu tenha seguro no carro Toma Deu, já resolvo pra ti Deu Vamos colocar um som De motor Eu nem lembro como é que coloca som de motor, galera No carro Tem um esquema que tu... Aqui, ó Motor áudio Select vehicle Vamos colocar dos esportivos Vamos botar um som de motor de áudio Aqui O que vocês acham? Vamos ver se melhorou Agora sim, tio Agora sim Chegou os bombeiros Chegou os homens da mangueira comprida aí Vamos fugir Não queremos Não queremos atrito com os homens da mangueira comprida Bora Uou Ó Aí sim, é Agora sim, espirrando o turbão Ô, a golfeira Ficou muito bom de dirigir, né? Rebaixadinho Com 30 de HP Ficou uma delícia 30 de multiplicador, né? Galera Não esqueçam que não é 30 HPs Não são 30 HPs 30 multiplicando o que o carro já teria Deu medinho Deu medinho Ah, que delícia Que delicinha, velho Só faltou a buzina Como é que eu vou tirar onda? Sem buzina Não dá pra tirar onda, velho Bora Vamos fazer um top speed aqui na Na estrada Cara, ficou muito nave, velho Ó, 220 Já tava 238 Ah, ficou legal, hein? Ficou legal com 30 de multiplicador E... E o top speed que eu setei lá, ó Ficou bem coerente Com o carro, galera Ficou bem coerente Vamos usar o especial do Franklin Vamos ver o que ele faz Bora Pega o farol 260 Limitou, ó 259, né? Travou no limite que a gente impôs Muito bonito, velho Muito, muito, muito Vamos de cantinho aqui Nossa O espitão Achou um cantinho maroto Ui Vamos sair pra cá A retomada dele ficou muito boa Vamos ver o fogo Ué Parado não faz fogo Agora sim, ó Tem que deixar fazer giro Tem que deixar a roda girar, velho Ah, o cara quer passar aí atrás, meu Pomba Pomba Tem só um segurança aí Que vai me incomodar, cara Fora Vai fora Vamos ver a pessoa mais um pouquinho Mais um pouquinho? Não, eu nem andei Primeira pessoa Uou Uou Saltos Adoro Aê Vamos pra região dos riquinhos aqui Pra região dos riquinhos Cara, ficou gostosíssima a dirigibilidade dele Ó Ficou coladinho no chão Uou Nossa, eu desviei pra um lado e não consegui desviar pro outro Ai, meu golfe Olha ali, cara A polícia já meteu bala na gente Nossa Vem, polícia Vem Olha o estado do golfe, meu Toma Pegou Aê, boa Nossa Vou fazer uma fuga Vou fazer fuga Eu quero fugar Eu quero fugar Vamos subir aqui Vamos subir aqui Vamos subir aqui Erra Uh Slow motion Boa Vou pegar essas estradinhas aqui Essas estradinhas aqui são legais Estradinhas aqui é legal Vamos fugir Vamos fugir dos homens Três estrelinhas e a gente foge Ó, tem um polícia ali na frente Vou subir aqui Opa É, fazer trilha com o carro muito rebaixado não é elas, né? Ai, daí Justin Saiu o Volkswagen, velho Resiste Resiste Sério que eu vou acertar o poste? Teste de resistência Approved Olha o Frank, ele colocou o bracinho pra fora Vamos ver se aprovou É Rastou um pouquinho mais Cara, olha que legal que o cara O cara fez os danos do carro bem feito, meu Isso é coisa do modder, galera Às vezes o carro sai de dentro do outro Às vezes o carro não tem muito dano O cara caprichou no dano, ó Perdemos a polícia Quer dizer, a polícia nos perdeu, né? Ao contrário Oi, polícia Opa, peraí Funcionou a buzina agora Ué Será que a buzina tem coisa a ver com o som do motor do carro? Nossa, ele tá com uma roda travada, meu Ó lá, ó lá Eu acho que a buzina tem a ver com o motor do carro, galera Quando eu troquei o som do motor Vem o som da buzina, ó Ei, estourou o pneu Olha a situação do guerreiro Ah, eu quero ver ele bonitão de novo, meu Vamos arrumar ele aqui Ai, que coisa linda, cara Que coisa linda Vamos colocar um neonzão nele, meu Vamos colocar um neon nele Multi-platform neons Vou botar mais fraco um pouco Cor Tinha que ser um laranjão, né, meu Orange Vamos passar pra The Noite Vamos colocar The Noite Ó Ó Nossa, pegou lá dentro agora, velho Aí, um rolezinho na noite, velho Farol alto Olha a frente toda iluminada, galera Tem o farol normal E o farol... Olha, que perfeição que ficou essa frente, meu Bora, Golf Golf Spitão do Golf Golf Sai daí, motoca Ó o busão, ó o busão Ah, pra que buzinar, velho Aquela tia nervosa que vê o cara fazendo uma ultrapassagem e já buzira, meu Sou muito nervosinho Sou muito nervosinho Muito nervosinho vocês Vai buzinar pra tua mãe Vamos pra estrada, vamos pra estrada Vamos esticar Oi Caçarola, velho Achei que eu ia arrebentar a traseira do táxi Opa Ó, grudamos no top speed Grudamos no top speed dele Nossa, eu não vi o motoca Rapaz Eu não vi o motoca Também ele não buzinou, né, meu Tava todo mundo buzinando e o Spitão reclamando, né, cara Quando o cara não buzinou, eu passei por cima dele Foi mal Mais rolê, menos treta hoje, hein Ai, não deu Não Sem cinto, Franklin Sem cinto, Franklin E esse aqui? Esse aqui já era, né Que moleu Esse aqui moleu Vou arrumar mais uma trentinha de leve, galera, agora Top speed de ré, né Não fiz o top speed de ré Fiz o top speedzinho de ré Não pode deixar a prova do crime Sessenta e sete, sessenta e oito Nossa, não Ainda peguei Tensei que pegar na gente ainda, velho Que sustinho Pegou Vai pegar, vai pegar, vai pegar Pegou Leva o motoca junto Não levou o motoca Ué, quem tá metendo bala em mim? Motoca Aí, motoca O que que tu é, velho? Teu justiceiro Screw you Screw you, não Screw you Mãe da foca Eu, mãe da foca Vai, ô Ah, esse som de motor ficou perfeito, meu Cara, esse som de motor ficou legal, galera Laranjão da madruga, velho Na verdade, a gente tinha um vermelho lava, né Ah, não Ah, não Cara, o cara morreu de dentro do Hammer, velho Peraê Perdi o capozinho Ah, não Ficou tão fulo quando a gente pegou o capô, velho Não, 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 não Não quero que eu me pegou Vem cá, vem Vem Vamo, vamo a quatro estrelinhas Toma Toma Tu também Vem cá, vem Aê, quatro estrelinhas Bem tranquilo Bem tranquilo A gente não vai ter velocidade pra entrar em zancudo aqui Não vou entrar em zancudo hoje Ih, rapaz Que já entortou a golfezera de novo Não vou nem conseguir fazer esse salto aqui Mas eu consigo fazer esse saltinho aqui Eu gosto desse salto aqui Aê, duzentos Vou fazer esse salto aqui Eeeeeeira Ih, caí com o teto Nossa Flipei por cima Da caverete da polícia Da cair retinho Isso é uma mitada Isso é uma mitada E vou morrer Nossa, eu tô tomando muita bala Tô tomando muita bala Ah, é água Vamo na água Vamo na água Vamo na água Confio na água Confio na água hoje Vamo Deu certo Deu certo Hoje não Hoje eu não vou morrer explodindo Ai Eu acho que eu não coloquei o pneu à prova de bala Depois que a gente respawnou o carro, né Com certeza eu não coloquei o pneu à prova de bala Depois que deu o bug das rodas, galera Curiosamente, eu vou ficar por aqui Espero que vocês tenham curtido mais esse Tunando Tunamos e Curtimos Juntos Sul Golf Oito GTI, cara Hã? Exclusividade do Espritão O carro nem saiu ainda O Espritão já tem, cara Muito velho Rebaixamos bastante Neon de noite As luzes Tá bem bacana o mod Pena que tem pouca coisa que a gente possa fazer mecanicamente, né Mas com o menino deu pra fazer Deu pra se divertir Sim Deixa teu like no vídeo aí Se é que não deixou até agora Te inscreve no canal se tu ainda não for inscrito E se tu já é inscrito Clica no sininho Pra ativar as notificações de vídeos novos E também compartilha o vídeo E segue o canal Speedcorp E nas redes sociais Se tu tem perfil No Facebook E no Twitter Olha o estado do carro, meu Por isso, eu dou muito obrigado Por ter assistido E um forte Abraço Ai, pobre Golf, véi